Música E aí galera, aqui quem fala é o Murilo e voltamos com mais um vídeo Bom, dessa vez eu só tenho uma coisa a dizer, que esse vídeo era pra ser sobre o Minecraft do Aedra Só que eu não consegui reinstalar o Aedra, não consegui colocar o Minecraft com o Aedra pra rodar, não sei porquê A última vez tinha rodado certinho e agora não deu, né, mas fazer o que? Então eu tô fazendo esse vídeo de Skyrim mesmo, eu já vou abrir minha conta Por causa que eu tava um pouco sem ideia, eu tava com preguiça de fazer o vídeo do Minecraft normal mesmo Mas eu tô pensando em começar algumas outras séries, assim, de Minecraft pra ficar com bastante Minecraft no canal Não tem que ficar fazendo esses vídeos aleatórios sem objetivo, né Então, tá tudo certo É, então eu não tenho nada pra fazer praticamente, eu acho que eu só vou seguir a quest mesmo Tem um negócio pra fazer ali Mas eu não vou fazer Tá, minha missão é entrar nesse portão, mas eu não consigo... Passar pelo esse portão, mas eu não consigo passar ali Então, será que tem como eu dar a volta? Tem um guarda aqui Se eu não conseguir dar a volta, eu acho que aqui tem um portão também Ah, esse portão aqui pode cruzar, mas antes eu preciso ver uma coisa, tem um cara me olhando aqui Cala a boca Tô aqui, aí agora ninguém vai anotar Deixa eu usar minhas incríveis habilidades para abrir o portão Habilidades feio Pronto Tem outro portão aqui Tudo bem Deixa eu usar novamente minhas incríveis habilidades Pronto Beleza Tá Ih, mano, tem um cara ali Vou passar reto pra ele mexer Ainda não sei onde eu tenho que ir Vou tentar vir por aqui Não Caraca Ah, tem um portão ali Posso que aquele cara... Ah, ele é um guarda Do mal ele, hein Do mal Tô detectado Ele é um guarda Deixa eu ver Ele tá aqui Expert Então eu vou dar um save aqui E vou ver se eu consigo abrir Se eu gastar muita lockpick Daí eu coiso Coisa não Não dá pra coisar Eu volto daí Quebrou Eu não gosto de experts Expert é muito expert Entendeu Provavelmente eu vou ter que matar aquele cara Então eu já vou Sacar minha arma aqui Carregar o gelo Morre, vião Nossa, eu errei ele Tá, eu acertei ele Olha meu carinha Que estiloso Matando ele Com um pedaço de gelinho Fincado no coração Eu acho que é o coração Deixa eu virar ele Pra ver se acertei o coração Caraca, ele é pesado Vira Tá, eu não consigo virar ele Esquece Onde eu tinha que ir Exatamente Caramba Eu preciso ir naquela porta ali Então pra isso Eu vou ter que vir aqui Certo Eu vou salvar de novo Já Provavelmente é que eu vou ter que matar um monte de carinha Porque se tinha um guarda aqui fora Imagina lá dentro Não consigo abrir essa porta Porque Tem alguma coisa nela É isso Pelo que eu entendi Caraca, mano Eu já Eu já abri esse portão, né E agora eu vou Aonde Beleza Bem assim mesmo Que dá Não entendi nada O que eu tenho que fazer? Eu tenho que bater na porta? Eu tenho que arregaçar a porta? Tá bom Eu desisto Ah, eu esqueci de olhar O que o cara tinha Está bem legal Aqui Ele tem uma porta Ele tem uma chave Essa chave Abre a porta Tá Eu sei que ela não vai abrir a porta Vai abrir o portão Abre o portão Abre o portão Meu Deus do céu Então tá Como eu estou totalmente perdido Eu vou sair lá fora E eu vou procurar alguma coisa Para fazer Eu queria dizer algumas coisas Que eu esqueci de falar No começo do vídeo Bom, é o seguinte Eu descobri que de um tempo para cá Meu microfone começou a chiar Eu já tinha falado isso No meu vídeo tutorial Mas eu queria Sei lá Eu queria avisar De novo aqui Caso vocês Não tenham visto Não queriam Não queriam ver Não queriam Descobrir Como faz isso No Não queriam Ver o tutorial Porque vocês já sabiam Eu já tinha uma ideia De como fazer E se não viram Então eu queria dizer aqui Que meu microfone Começou a chiar E eu descobri que Ele chia Ai meu Deus Eu descobri que ele chia Por causa Do Fraps Quando eu gravei com o Cantasia A voz ficou um pouco ruim Quer dizer Se vocês viram o tutorial Vocês notaram Que eu gravei Com dois programas diferentes Na primeira vez Eu gravei com o Cantasia Na segunda vez Eu No gameplay lá do Minecraft Eu gravei com o Fraps mesmo E Quando eu gravei com o Cantasia Ficou A voz A minha voz Ficou um pouco estranha Comparado Do que ficava normalmente Com o Fraps Caraca Um vampiro Ele vai me morder Ele vai me pegar Eu vou até salvar o jogo Aqui pra casa Que ele Acho que ele vai me comer Meu Deus Eu me perdi O que eu tava falando Eu tava falando que É Por exemplo No Cantasia não chia E fica a voz Meia estranha E no Fraps Chia E fica a voz Boa É mais ou menos isso Bota aqui Vampiro do mal Ah Eu não quero chegar lá Eu sei que ele vai me morder Tem um vampiro Por aqui Vou sacar meu arco Meu arco Vou tentar matá-lo Ah Então tá Você é ninja É isso mesmo Não fica atrás da pedra Senão eu não consigo te acertar No braço No braço Boa Acho que eu matei Mas vou jogar uma flecha Só pra garantir Tá Eu matei Agora tem outro aqui Mas aqui onde? Tá no chão? Ele tava voando Ele tá em cima da árvore Eu não sei onde ele tá Eu vou até salvar o jogo de novo Eu sou muito apelão Eu salvo o jogo toda hora Não sei se vocês já notaram isso Sério Eu não tô enxergando ele Será que se eu descer aqui Eu enxergo? Ai meu Deus Ele apareceu do nada Porque os gráficos Tá ruim Ele tá me sugando Ele tá me sugando minha vida Ele tá me sugando minha vida Para Não suga minha vida Olha Ele morreu fácil Só isso Só isso de vampiro Será que eu sou um vampiro agora? Eu vou morrer Eu vou cantar isso aqui Porque é bom Isso aqui não precisa Não somar Nem isso aqui Cadê o outro? Outro tá por aqui? Não Outro é por aqui Não Onde que tava o outro? Deixa eu ficar em terceira pessoa Pra mim achar o outro Tá Eu matei esse Ah ele tá ali Ah eu já procurei no corpo daquele lá Então tá Que legal Nunca tinha achado um vampiro no jogo Ele tem um scroll Ele tem outro negócio desse Que eu vou pegar também Aqui tem uma flecha minha Deixa eu ficar aqui nessa visão Nossa senhora Que susto que eu levei agora Por causa desse galinho aqui Galinho maldito Eu não gosto de explorar o Skyrim de noite É mais assustador Podia aparecer um dragão aqui Ia ficar bem da hora Mas continuamos explorando Som caçador Lobos Ai apareceu o urso Eu quero o lobo Eu quero o lobo Sai 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 Urso Sai Deixa eu dar um lé nele Ele tá gritando ali Continua batendo Continua batendo Você não consegue me bater Porque eu sou do mal Ai Eu desvia 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 Morre com um negócio Ficado na testa Boa E fica no chão Aí mesmo Deixa eu Colocar minha life aqui E vou recuperar Eu tô levando soco Meu Deus do céu Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Corre 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 De onde esse bicho saiu De onde esse bicho saiu Morre Fusoda Isso mesmo Agora corre Corre Sobe numa montanha Sei lá Faz alguma coisa Eu vou morrer Caramba 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 Cadê ele Cadê ele Cadê ele Ele tá aqui em algum lugar Eu tenho certeza Ele me perdeu de vista Ele me perdeu Cara Se eu ainda fosse nível baixo Se eu não tivesse funcionado Eu teria morrido Tudo bem Tudo bem Nada de pânico É completamente normal Só vou usar umas poções aqui O que que isso faz Não Não sei Acho que essa não Essa aqui Essa aqui sim Usa Tá bom Essa Vou usar uma life Também Aqui Pronto Fica da hora Eu vou equipar meu fogo Meu gelo Isso Será que eu consigo Com aquele lobo Aí meu Fusoda já Recarregou Onde eu arremessei ele Exatamente Caramba Fica A visão do jogo Fica muito pequena Ai meu Deus Que susto Nossa Eu tô tremendo Não me mata Urso Tudo bem Fica aí parado Fica aí parado Fica aí parado Fica aí parado Não vai ficar parado Então voa 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 Eu tô apertando o botão Pra ele voar Voa Ele não tá voando Por que que ele não tá voando Voa urso Caramba Caraca Ele não tá voando Voa Voa Eu vou morrer Nossa senhora Usa poção Tá bom Nossa Voa 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 Caramba Meu Deus Bate 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 Aleluia Isso 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 Eu vou salvar Eu vou salvar Meu Deus Vai aparecer outro Vai aparecer um de neve Agora Que isso Isso não serve pra nada Isso aqui não serve pra nada Isso aqui não serve pra nada Isso não serve pra nada Você Vocês querem um jogo muito emocionante Não sei se vocês já notaram Mas é muito difícil jogar no mínimo Porque eu tive que deixar no mínimo pra gravar Porque eu não tenho um super PC Sabe Vou escalar essa montanha aqui Porque eu não tenho nada pra fazer Então Se eu deixar os gráficos no mínimo Os bichos não aparecem muito perto Por exemplo Se tiver um bicho lá onde tá nevando Eu não consigo enxergar ele eu acho Por isso que eu não vi aquele urso chegando Mentira De qualquer jeito eu não ia ver o urso chegando O legal assim Que tá meio sem som o jogo Pra não ficar muito alto o som e cortar minha voz E mesmo assim eu levei um susto Imagina só Eu Levando susto com ele normal Tipo o urso chegando e gritando no meu ouvido Caramba tem um Beleza 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 Tudo bem É só uma raposa Tomara que só apareçam raposas aqui Olha que legal Já desapareceu Cavucou o buraco Aqui entrou na Ah apareceu de novo Já saiu aqui Só porque ela tá de brincos comigo Vou jogar um negócio nela Eu errei Bati nela Agora eu vou olhar o que que tem nela E eu vou jogar ela penhasco abaixo Tchau Tadinha É não brinque com raposa É pecado Olha achei iron Que legal Eu vou agora momento Minecraft Skyrim Sabe Eu vou cavucar aqui Pra ver se eu retiro alguns minérios Agora como mágica A pedra vai se transformar em pedra sem minério Em alguns segundos Ela vai se transformar em pedra sem minério Não aconteceu nada Tá bom então né Era pra ter mudado Eu vou entrando no inventário O que que eu ganhei Eu nem vi Eu nem olhei lá do lado Deixa eu ver Isso aqui Isso aqui não é Isso aqui eu já tinha Já tinha Cube dos Transformers Isso aqui eu já tinha Já tinha Isso aqui eu já tinha Opa Ah isso aqui eu já tinha Isso aqui não Catei iron Olha Não 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 acho que só Eu catei iron só Eu não sei Vocês podem Tem a habilidade de voltar o vídeo E olhar lá em cima O que que eu ganhei Não Meu Deus Eu tô desequipado Eu posso morrer a qualquer momento Eu vou salvar aqui Porque eu sou muito apelão Kick save é bom É muito bom Kick save Os frames por segundo Aumentaram ridiculamente Bastante agora Não sei porque Outra raposa Mói raposa Ah matei agora Ah eu fiz crescer o rabo dela Que coisa linda Ah eu repeguei Não era Ah dane-se Agora é meu também Vou jogar ela daqui Porque eu sou muito louco Tchau raposa Tchau Foi embora Coitado Vai cair um troll aqui Eu tenho certeza Que vai cair um troll aqui Ixi mano Ah meu Deus Nesses momentos Que eu queria ser o Homem-Aranha Vou ter que descer aqui Eu vou morrer Não tô enxergando nada Vou morrer congelado Aqui Tá nevando Eu vi alguma coisa ali Eu vi alguma coisa ali Será que eu virei um vampiro? Outra raposa Que susto Para de me dar susto Eu vou matar você também Volta aqui Eu sou mais rápido Eu sou mais rápido Eu sou mais rápido Volta Viu? Eu disse que eu era mais rápido Isso não tem nada Mas mesmo assim Eu vou te jogar do penhasco Jogar raposas De um penhasco É um esporte muito divertido Educativo E também esportivo Você Nossa senhora Eu quase caí agora Do penhasco Tá Não é educativo Você corre risco de vida Esquece que eu falei Eu só falei merda Mas se fosse esporte Ia se tornar muito popular Porque é muito divertido Ai eu tô no topo da montanha Eu tô me sentindo rei leão Eu vou descer Eu vou descer escalando Mas antes Eu vou salvar Porque eu sou muito apelão Desce Desce Isso Agora Eu sou Como é que chama aqueles caras? É rápido? Como é que chama? Descer a montanha? Ou subir a montanha? Rapidinho Agora eu não sei Tanto faz Tanto faz Meu Deus do céu Tem alguma coisa Tem duas coisas ali Ah são só loucos É Eu sou caçador Caçador de lobos Como eu disse né Não Eu não falo Nunca mais vou falar isso Por favor Não apareça um urso Ah Eu criei uma bola Ah sumiu minha bola Me deu vontade De criar uma bola agora Deixa eu invocar Aqui a Tinger Bell Aí ó Agora eu tenho O sol É minha Tinger Bell É Tinger Bell? Fala Eu não sei o nome dela Que tem um lobo Tinger Bell A Tinger Bell Tá me dando lag Nossa que lobo Pesado A raposa É bem mais Forte Mais fácil Do que milita Acho que Vou dar uma flor Aqui Pra dar pra Delfina Agora eu tenho Uma iluminação Isso é uma coisa Boa Eu tô com medo De ir pelo chão Vou salvar aqui De novo Porque eu sou muito apelão E o dia está amanhecendo Ai meu Deus Caramba 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 Tá eu vou fechar esse jogo Eu vou fechar esse jogo Eu vou fechar esse jogo Eu vou fechar Sem brincadeira Eu vou fechar esse jogo Não eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Ai Calma Eu tô Respira fundo Respira fundo Já perdi totalmente O senso Do que eu tava falando O que eu tava falando Só uma dica Não joga Skyrim Quando você tá sozinho Sem Prestando exemplo Quando eu tô Prestando atenção no Skyrim Fica mais fácil Por causa que eu vejo Os inimigos Daí o gráfico Nossa Eu levei um susto Tão grande Agora não parece Mas eu levei Sério Eu tô Seriamente pensando Em fechar esse jogo Tô ficando Sem poção Tô ficando sem poção Se suficiente Pra gente matá-lo Beleza Eu consegui matá-lo É Eu vou voltar pra cidade Vou tentar fazer missão Por causa que Eu acho que eu vou morrer De infarto Se eu continuar nessa floresta Olha Que que é isso Tem um negócio De urso aqui Eu acho Tô com medo Eu vou Recarregar minha vida Pronto Que isso Ah É um negócio De magia É um negócio De magia não É uma caixinha De abelha Que legal Da hora Eu vou Catar Ah eu posso Catar a abelha Aqui Eu vou catar a abelha Pra comer Eu não faço a mínima ideia Do que é isso Mas eu vou catar Isso aqui eu também Vou catar Que legal Uma caixinha De abelha Que pratica magia negra Ela flutua Ah ela caiu Eu vou ser picado Agora Eu posso catar Isso aqui Olha eu posso Catar Olha só Como isso Da hora Aqui tá falando Que tem uma toca De urso Uma caverna Sei lá Ah eu mergulhei Na água Tudo mal Bicho Bicho Eu quero bicho 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 Cadê o bicho Aqui Aqui Pega Pega Não Pera aí Volta Volta Não Ele foi embora Eu queria ele Pra mim Legal de Skyrim Que acontece as coisas Você sai achando Daí tem borboleta Você pode pegar a borboleta Skyrim é um jogo Muito legal Mas assusta pra caramba Não sei se é só eu Mas assusta Voltando aqui Para o mundo De Minecraft Eu vou parar de falar isso Porque tá sendo muito retardado Mas eu vou Picaretar aqui Olha pelo menos Agora ele tá acertando A picareta Dentro do negócio Geralmente ele não acerta A picareta Ou ele Bate fora Ou então ele nem toca A picareta Ele vai Batendo no ar Ah é ó Viu a pedra mudou Do nada Eu falei que a pedra mudava Você estava duvidando De mim da primeira vez Sobe Desculpa pelo grito Vamos pular Vou salvar de novo Eu sou muito apelão Ah meu Deus do céu O que que é isso Ah é lobo É lobo Lobo tá de boa São três lobos Mas estão mesmo assim De boa Eu errei Eu errei Sai fora lobo Você tá achando Que eu quero alguma coisa Com você Sempre que vem lobo Logo depois vem um urso Então Eu tô com medo agora Eu tenho certeza Que eu vou morrer Tudo bem Eu sou caçador de lobos Não Você não tem nada Você Não tem nada Cadê o outro Eu tô com medo De ir pra lá Buscar ele Tá nevando Ah ele não tá aqui Ele tá aqui Cadê o outro perdido Ah ele tá aqui É você É você Sei lá Dane-se também Peraí Parou 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 Só quero ver o que é Essa pedra aqui Tudo bem Não me matem Por favor Tudo bem Eu vou salvar de novo E assim Eu vou me despedir De vocês galera É isso aí Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo de Skyrim Eu levando susto Explorando Quem não conhece Skyrim Que é muito difícil Pelo menos eu acho Difícil você não conhecer Skyrim Porque Skyrim é Ganhar o jogo do ano Então se você não conhece Você precisa ficar mais na internet Lamente dizer isso Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Cliquem no gostei Se gostaram bastante Favoritem o vídeo Que vai ajudar bastante E compartilhem com seus amigos Meu vídeo Fala aí cara Olha só o vídeo Do Manolo lá Meu Manolo Cara Que me segue Ele fez um gameplay De Skyrim lá Muito louco Ele levando susto E se cagando tudo Mostra pro seu amigo Aposto que ele vai gostar De ver eu levando Esse susto aqui Muito da hora Acabei de pular aqui Isso não é um bom susto Sai urso Sai urso Não tem urso aqui Mas tem uma toquinha pra lá Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês curtiram Comentem aí Caso qualquer coisa Eu faço mais gameplay De Skyrim Desse jeito Ou então fazendo missão Mesmo se vocês gostaram E é isso aí Eu vou tentar resolver O bug do O bug não É praticamente o bug Que tá acontecendo aqui Com o meu Aether Se eu conseguir resolver O próximo vídeo Vai ser de Aether Caso não Eu faço de Minecraft A série 1 lá A série normal Sou o Rei Leão de novo Olha só que da hora Eu tô enrolando Eu faço a série lá Eu faço a série E daí Vocês Veem Olha Não, peraí Eu não vou parar Eu não vou parar ainda Calma aí Tem bandidos aqui embaixo Olha só que da hora Tem um lobo aqui Morreu o lobo Matar aquele Bandido de Hatchot Ah, morreu Já era Hatchot no bandido Acabei de escrever Um negócio de caverna aqui Ai meu Deus Aqui ó Uma caverna Uma caverna Pula aqui Cadê o outro bandido Pula aqui Cadê o outro bandido Pula aqui Pulou, pulou Pulou já era Pulou já era Ah, não é um bandido não O lobo Poxa, aquele bandido Tava solitário aqui Esse lobo é especial Ele não tem nome Volta aqui lobo Desculpa pelo grito De novo Eu vou salvar aqui Porque eu sou muito apelão Eu vou acabar dando loading Uma hora dessa Não vou cataquear não Não quero cozinhar Não quero cozinhar Não quero cozinhar Eu não sou cozinheiro Sai, 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 sai Obrigado O que que esse bandido tem? Tem um diamante Por favor Dinheiro Nossa, ele tem dois reais Ele é muito solitário Ele nunca vai se casar na vida Não, 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 não Volta, volta Não Volta, volta Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Agora sim Um cara lá Olha lá Olha lá um cara Olha lá Olha lá um cara Ah, morreu Puta que pariu Ele tá vivo É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Pela dizésima vez Que eu falo isso E até mais E esperem o próximo vídeo Falou Morre Diabo Do bandido Falou